do do ênio oi é minha manhã que d EP o o tem no tudo isso aqui é mais tão tão demônio é o o o o o o o Como se daqui gás com uma lição? O que? E eu acho que o que? Se eu acho que o que? Se suma aqui. Então, se aqui eu faço o braço preto. Se eu coloco. Se eu coloco. Se eu coloco. Se eu coloco. Tá bom, tchau. Tá bom, tchau.